Cê é bonitinho aí, ó. Como assim, Fred? Eles gostam. Gostam de frequentar salões de bilhetes. Se não, não é bom nisso também. Gostam de fazer a unha, chegar aqui com a basezinha, o invitado, o que tal. Nada contra, só não tenho paciência pra fazer. Hein, mas e aí? Cês acham que eles queriam fazer o quê? O pé, a mão, uma escova no cabelo. O velhinho escova não dá dinheiro com isso, não. Não tem um cabelo no cabelo, né? Rapaz, eles queriam roubar os clientes. Queriam roubar os clientes e os estabelecimentos. Vejam só como eles agiam. Vai vendo, prestando atenção, nos mal acabados. São rápidos, fazem a limpa, assim como podem. A Ariana 22, inclusive, tá ao vivo com a gente aí. E vai trazer mais detalhes dessa ação criminosa que você tá vendo agora comigo aí. Olha a treta, todo mundo no chão. Ô bando de covarde, bando de filho do amanhã. Coloca a área aqui comigo, vai. Ari, os caras aí agiram onde? Sudoeste, foi? Mas parece que eles foram presos de longe lá, não é isso? Muito boa noite, querida. Isso mesmo, viu Fred? Muito boa noite a você. Uma excelente noite a todos que nos acompanham. Esse caso do vídeo que a gente assiste agora aconteceu no Sudoeste. Eles foram primeiro num salão de beleza do Sudoeste, renderam clientes, funcionários, fizeram a limpa. E depois saíram daí e foram em fuga pela via estrutural. Foi justamente na estrutural que, inclusive, Fred, eles fizeram o primeiro roubo lá no Sudoeste, usando um carro de passeio pra fuga. Na estrutural, eles bateram num outro carro de passeio. E aí renderam os ocupantes desse outro carro de passeio e se dividiram. Um continuou dirigindo o veículo que eles já tinham roubado. O outro começou a dirigir o segundo veículo que eles roubaram durante a fuga. E foi pra esses lados aí da estrutural de Itaguatinga que eles acabaram sendo presos depois pela polícia militar. Fred? Cara, bando de salafrares, né? E saiu roubando aí salões, saiu roubando carros. O cara tava fazendo aí a verdadeira festa, né? O que que eles levaram, Ari? Tem aí informações? Pois é. Na verdade, como é que aconteceu? Foram duas situações, né? Como eu disse, eles primeiro estiveram num salão no Sudoeste. Lá eles roubaram várias joias dos clientes e também aparelhos celulares, perdão, do pessoal que estava nesse salão. Além de terem rendido eles, fizeram com que os clientes se deitassem no chão, depois se trancaram no banheiro, enfim, uma confusão. Depois que eles fugiram ali pela região da estrutural, eles não pararam. Foram num outro salão de beleza, dessa vez na região de Águas Claras. Nesse segundo lugar, eles também roubaram mais objetos pessoais de clientes e funcionários. O alvo deles, de acordo com a polícia militar, eram aparelhos celulares, e possíveis joias, relógios, objetos de valor que estivessem junto com os clientes e que pudessem ser levados de maneira fácil, já que eles não estavam com mochila nem nada do tipo. Cara, pois é. Olha só, material roubado aí por esses marginais. Estou vendo ali um bocado de celular. Estou vendo um dinheiro. Fiquei sabendo que tinha muita joia. Inclusive, a gente não vê foto. Mas disseram aí, os policiais disseram que tinha bastante joia também, que esses vagabundos levaram aí dos salões de beleza. Falaram nisso, e aí? Roubaram o carro, fizeram a festa, saíram voados, fugiram da polícia, mas foram presos? Foram presos, viu, Fred? Depois desse roubo no salão de Águas Claras, eles continuaram fugindo nos dois carros, os dois roubados. Aí, num dado momento, eles abandonaram um desses veículos ali no setor H-Norte, em Itaguatinga. A polícia encontrou esse carro abandonado e começou a perseguir esses dois, que num carro só de passeio, continuaram a fuga em alta velocidade. Depois, para variar, eles bateram de novo e a polícia militar conseguiu, então, prendê-los. Esses dois homens foram encaminhados, lá mesmo no sábado, para a 12ª Delegacia de Polícia, em Itaguatinga. A polícia também conseguiu recuperar os pertences roubados, inclusive são esses que a gente viu nessa foto aí, feita pelos próprios policiais militares lá na delegacia. Eles ficaram à disposição do delegado de plantão e, na sequência, à disposição da justiça, para que pudessem, então, prestar esclarecimentos, porque, segundo os investigadores, Fred, eles já roubaram vários salões de beleza espalhados aqui pelo DF. Essa era a prática que eles costumavam fazer, talvez pela facilidade, por ser um lugar aí onde existem mais mulheres do que homens. Eles não se sentiam tão amedrontados, mas a gente espera que, a partir de agora, essa farra deles, de fato, acabe com essa prisão feita no final de semana. Cara, pois é. Eu queria pedir para o Clóvis, inclusive, colocar a foto desses dois marginais. Como a Ari diz ali, tem como colocar uma do lado do outro? Eu vim dar trabalho, viu? Eu vou dar trabalho mesmo hoje. Você está uma semana descansado dentro de casa, tem que trabalhar dobrado. E aí, é o seguinte, esses caras são suspeitos de roubarem mais salões de beleza. Mais salões de beleza, por quê? Provavelmente, o que a Ari diz. Aí, Clóvis, voltou te linda, hein? E aí, esses dois aí, pode ter roubado outros salões de beleza. Como a Ari diz, de repente, por ter mais mulher, o negócio lá ser mais fácil, entre asas, né, que o dia que vocês pegarem uma polícia aí na frente de vocês, armada com a .40, botar na cara de vocês aí, eu quero ver vocês correrem e falar manso, falar pianinho, viu? Assuviar, igual passarinho, miserável. Aí, eles vão roubar o salão de beleza. Aí, sai do salão de beleza, todo mundo com celular, com joia, rouba carro, faz o escassel, bate nos outros no meio da rua, rouba mais outro carro aí, sai correndo da polícia, bate mais outro carro. Então, bando de roda presa, eu já avisei aqui pra esses caras, e vou avisar de novo. Não adianta, para de ser burro, fugir da polícia é uma burrice. Por que que é uma burrice? Porque não vai ficar só aquele carro atrás de você. Eles têm um rádio comunicador, é que fala pros outros policiais lá na frente e cercam o jumento. Então, para de fugir da polícia, o seu jumento. Dá nisso aí, bate os carros, não presta nem pra arrumar a testa nos parabéns.